No quarto episódio do programa Último Recurso, você acompanha o caminho que uma família percorreu para conseguir medicação à base de canabidiol para o filho com doença rara. Mauro tem 16 anos e uma síndrome rara, a alfatalassemia, conhecida como ATRX. Por conta da doença, o garoto apresenta crises convulsivas, retardo no desenvolvimento fisiológico e psicomotor e distúrbios do sono. Depois de anos tomando muitos remédios, a médica que acompanha o caso prescreveu um medicamento à base de canabidiol para tentar proporcionar melhor qualidade de vida ao menino. Após o plano de saúde negar o fornecimento, com a alegação de ser importado e sem registro na Anvisa, a família de Mauro precisou recorrer ao judiciário para ter acesso à medicação e o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O programa vai mostrar todo o caminho processual até ser julgado pela terceira turma do STJ, sob a relatoria da ministra Nancy Andrigui. O episódio explica a necessidade da medicação, os argumentos apresentados pela defesa, a contestação da operadora e o entendimento final do colegiado, favorável ao garoto. O último recurso, o canabidiol, estreia hoje, às 10 horas da noite, na TV Justiça, com reprise às segundas-feiras, no mesmo horário. É possível assistir também pelo canal do STJ no YouTube. O PI. O será queitor? O SCI. O C. Oért